Fala, eu sou o Eduardo, Tick São Pedro do canal, bora que se perde, hoje está aqui com uma espalgação galera, eu vou gravar aqui o pijama mesmo, vou receber aqui ó, eu tava gravando um episódio aqui ó, eu não vou falar o minigame que foi no meu Deus, só sei, ó vou dar uma dica, foi o minigame que eu nunca ganhei, ó pensa comigo, se no rei da montanha lá, a maioria foi naquela, não sei quantas eu ganhei, o do Salsicente, não sei quantas eu ganhei, e o de pegar rápido, também eu ganhei, bastante coro, vamos, vamos, chão, moleque, não sei né, e naquele minigame né, nessa final que eu acabei, eu mostrei a comemoração do dia, eu não parei comigo galera, você aceita participantes, top 1, o prospect desse dinossauro, é que, se eu não comprar alguma coisa da loja, vai voltar um dia, na hora que volte né, não sei se tem pra comprar, ai, tudo bem né, tem 3 skins pra loja, eu posso comprar 2 eu acho, as 3 são de 4.500, eu tenho 8, não, não dá, quer dizer, tem meia skin, que é do mamute, a parte de cima eu tenho a parte de baixo, pra eu fazer a skin toda, e a skin completa também tá na loja do, da lata de banana né, ó, loja do dia 31, 31 do 8, galera, eu dei um microsoft ideia aqui pra eu ver, beleza, não tá aparecendo aí na dentro de vocês, eu saí aqui, eu tô apresentando a vida de folgaça, vamos lá, é mole, agora a boca eu tava jogando com o bloco, eu acho o mapa que esse bloco parece muito com o bloco, eu acho que tem bastante mapas, mas então tem skin, assim, pra gente ver que tem uma regola, tem fluência, vibração, só tem um mapa, e não dá pra ganhar coroa, assim, que é só aguentar ninguém, é, é tipo, é só você não ligar pro skin pra ganhar carona, também não tem um, também não tem um bloco, também não, mas é muito legal, vale muito a pena, pra mim, é um dos melhores mapas do mundo, que se chama, uma coisa gás, é esse lixo, ai, não lembro, os mapas que eu tava filmando, agora vou, é um dos melhores mapas, vou gravar certo, tava jogando no mobile, ai, Steven, foi queijas quando soubera, twelve né? εται ali né? obviamente tem um dos dois pra coconut, vai ir com a mega-lui simulator, shots, ó, uh, galera, vou gravar agora, ó, vou, mega-lui simulator, ó, É um lugar que você tem que subir lá em cima da montanha, pra você ficar ganhando tempo, no menos, várias vezes, também tem outros clubes, né, que se chamam Bacons, aqui no nome do jogo é Bacons, mate Bacons, né, mas... Fazer uma série de sorrisos, vai perder a montanha, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas o foco é falgaz, ixi, a gente tá feio, é difícil, deixa aqui, vamos lá, o foco da oficial passando, existe as paredes que não tem a ser na plataforma, ok, galera, eu tinha jogado com hacker, eu juro, eu vou postar um vídeo só de hacker, já tô separando, já encontrei bastante hacker, O hacker tava voando, cheguei na final, voou, 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 pegou a coroa, cadê ele, cadê ele, cadê ele, vai pegar lá, né, vai ser banhado, Como assim, nenhum hacker vai trabalhar pela primeira vez, tipo, tipo, 14, 1, 2, 1, 3 4 6 8 6 Não, 1, acho que foi 11, 11 gols repetidos, é 11, 11 gols, velho, é muito bom É lá no rei da montanha É boboa Também boboa Boca rádio O senhor, né? Tá mudando, não é? Ah, tá Eita, eita Ah não, ah não Ah, tá É tu É tu É você É você É você Goste você Ai, corre pra galera Mas o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Ai, vem no like Se inscreve no canal Pra você não perder nada Ative o link Para as notificações E fica ligado No Instagram No YouTube Tá aparecendo Ai, ai Mas é isso galera Valeu Falou E tchau E tchau E tchau E tchau 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 Tchau